Olha só, como é que um faxineiro da Luxus pode comprar um colar desse aqui pra Tia Silvana? Não tem condição, tem? Esse colar é maravilhoso, é uma preciosidade. Ué, vai ver o tio Omar, sabendo da paixão do Pereira pela sua tia, deu esse colar pra ele. Não, mas não faz sentido. A história tá muito estranha, entendeu? Olha, o recepcionista da pensão que o Pereira ficava falou que quem pagava a pensão era o tal de Jair. Jair. Jair, mô, dono do meu tio Omar, pai da Ellen. Você podia conversar com o Foguinho. É, ele era amigo do tio Omar e do Pereira. Ele pode te ajudar mais do que qualquer um. Duda descobriu que o Omar e o Pereira eram a mesma pessoa. Mas como é que isso foi acontecer? Ah, ele foi juntando as pontas, acabou juntando uma coisa e outra coisa e outra coisa, acabou caindo nas mãos dele uma foto do Omar. Mas cedo ou mais tarde isso ia acontecer? Agora ele tá pensando que eu sou um chantageista, tá pensando que eu tomei o dinheiro do Omar na base da chantagem. Ah, é antes isso do que ele saber a verdade. Nossos filhos vão ter vergonha de mim, eles vão cuspir na minha cara quando souberem de tudo. Eu vou pagar o meu castigo 10 mil vezes no inferno. O Duda tem o mesmo nome que eu, Daniel Miranda. É só juntar dois e dois e acabou a história. Mas não acabou mesmo, é só a gente agir rápido. Ah, não tem mais nada pra fazer, Ellen. Sempre há, meu caro. Sempre há. A Bel tá cercada de cobras e lagartos. Só você pode salvar. Eu não sei se eu consigo, viu, Pereira? Eu não detesto essa herança, essa riqueza, essa maldade ao redor dela. Eu não pertenço ao mundo dos ricos. Você ainda vai se casar com a Bel? Você vai ver. Não sei porque você insiste tanto nisso, Pereira. Um dia você vai saber. Ah, agora eu entendi tudo, Pereira. Conseguiu dormir? Eu tava com insônia. Eu tava pensando no seu tio. No quanto que ele quis que a gente ficasse junto. O seu mar via as coisas antes que todo mundo. Ele deve estar feliz no céu, sabendo da nossa união. Vocês estão mancomunados nesse golpe sujo, não é isso? Que golpe, Duda? O golpe que o Foguinho deu em cima de mim. A herança que o doutor Omar Pasquim deixou pra mim. Que vocês me roubaram. Eu sei porque o Foguinho voltou pra vocês, casou com você. Mesmo você sendo uma pilantra. Porque você descobriu tudo e chantageou o Foguinho. Depois foi ver o Estevão. Descobri tudo e chantageou o Foguinho. E agora a Leona. Descobri tudo e chantageou o Estevão, não é isso? Eu vou botar vocês na cadeia. Cada um de vocês. Pensar que eu te chamei pra ser padrinho dos meus filhos. Por favor, pode levar. Eu que diga, né? Agora a festa de vocês acabou. Eu vou acabar com a festa de vocês. Opa, opa, opa. Como é que você teve coragem, Foguinho? Coragem de fazer o quê? Como é que você teve coragem de roubar a minha herança? A herança que o doutor Omar Pascin deixou pra mim. Agora entrega de bandeja a luxos pros inimigos do doutor Omar? Ah, Duda, você quer de mim, hein, Duda? Por que você tá falando isso? Duda, você já tem tudo que você podia querer. Você já tem uma família que te ama. Você já vive bem. Você conseguiu casar com a Bel. E casou com a Bel por minha ajuda. Porque eu salvei a vida dela. Fez mais que sua obrigação, Foguinho. Eu tô rico. Você tá rico. Eu vou ter quatro filhos. Você vai adotar um monte com a Bel. Eu não sou cínico, Foguinho. Você não para de mal. Mas eu não sou o cara que você pensa que eu sou, não, Foguinho. Eu sou rico. É muito mais fácil eu te botar na cadeia do que o contrário. Depois de tudo que você me fez, você teria coragem de me colocar na cadeia? Você tá me pressionando. Você é movido pela covardia. Tem pena de mim. E me dá um dia Pra provar que eu sou o verdadeiro Daniel Miranda Pra quem o Omar deixou toda a herança. Te dou um dia pra você pensar. Oi, pessoal. Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao nosso momento do react. Eu tô muito bem. Graças a Deus e obrigada por não terem perguntado. Não estou surpreso até porque ninguém pergunta mesmo. Seguinte. Pra quem sabe ler, já leu o que eu deixei lá escrito. Mas pra quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu vou explicar aqui. Lá tá escrito que a continuação da parte 20 está na parte 21. Então, pra quem não gosta de assistir os meus comentários, é só interromper o vídeo por aqui e assistir a parte 21. O início da parte 21. A quem pensa que porque as partes são pequenas, estão desordenadas, não estão não. Tá bom? Tá tudo certinho. É tudo uma parte, a continuação da outra. Então, gente, evitem assistir o vídeo todo. Evitem assistir o momento do react. Pra depois deixar aqui comentários desnecessários. Tamo junto. Obrigadão. Contem aí como é que foi o Natal de vocês. Deixa aqui nos comentários. Passaram bem? Passaram com saúde? Deixa aqui nos comentários como é que foi o Natal de vocês. Eu passei com saúde. Graças a Deus. Muito obrigada por não terem perguntado também. Pessoal, antes de eu continuar aqui a falar, tipo assim, eu já tinha dito lá no Instagram que eu ia deixar aqui todos os vídeos da história do Duda e da Bel. Eu ia postar quatro partes por dia, mas ontem eu não postei porque era Natal, né? Eu espero que vocês me perdoem por essa falha aí. Eu devia ter postado ontem também mais quatro partes. Pra quem viu os stories, acompanhou os stories e viu o que eu prometi. Só que foi Natal, né? Eu justifiquei também lá no Instagram que eu não postei porque ontem foi Natal. Então, não sei, não deu muito tempo. A gente tava com a família, então não deu muito tempo pra poder gravar e postar aqui. Espero que me perdoem, mas daqui pra frente são... Quatro vídeos por dia. Olha que maravilha, meu povo. Antes de eu começar aqui também a regir, nossa, eu tô com uma falta de ar. Então, me perdoem se eu ficar aqui, tipo, a falar, depois interromper, falar, interromper, falar, interromper. Obrigada. Antes de eu começar aqui a regir, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o nosso like. Me seguissem no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu queria também pedir muito que vocês se inscrevessem no meu canal, a pessoa com o boi. O link tá aqui no primeiro comentário. Cara, ajuda a gente a crescer, tamo já aí juntos. E vamos lá. Na parte anterior, vocês viram que as verdades meio que começaram a ser cavadas. Muita coisa começou a virar tona. Inclusive, o fato do Omar Pasquim ter uma foto da tia do Duda. Porque quem namorava com a tia do Duda era o suposto amigo do Omar, o Pereirinha. Então, muita coisa não estava a fazer sentido. Duda começou a investigar até que ele pegou uma foto do Omar, colocou ao lado da foto do Pereirinha, e ele acabou descobrindo que era a mesma pessoa. Gente, isso só pode ser novela. Porque eles eram exatamente a mesma pessoa deles, de cara, igualzinha. Eu não sei como é que Duda não percebeu isso. Até Foguinho, que é Foguinho, conseguiu descobrir que o Omar era a mesma pessoa que aquele Pereirinha lá. Duda não conseguiu descobrir. Gente, é só novela. E o tipo de coisa que a gente olha é de Jopá. Isso só tá acontecendo porque é novela. Mas ela acabou descobrindo e foi confrontar o Foguinho, que vocês acabaram vendo ali que ele confrontou o Foguinho. Foguinho. Foguinho contou-me a verdade, que sabia. Eu não coloquei isso na história, mas deu pra entender ali na parte que eu tava conversando com a Hélia, porque eu achei desnecessário. Ele contou que ele sabia se que era a mesma pessoa, que guardou o segredo, bagueira, bagueira. Só que Foguinho é tão trambiqueiro, tão trambiqueiro, gente, tão desonesto, que ele, além de aproveitar a oportunidade de contar que o verdadeiro Daniel Miranda, o dono daquela herança, era o Duda, ele simplesmente disse que ah, eu só sabia disso e pronto. E pronto, deixou por aí. Sabe, eu não acho nem mais que seja covardia da parte do Foguinho, eu acho que ele é mau caráter mesmo. E o Duda foi juntando mais peças, mais peças, mais peças, até chegar ao ponto de descobrir que ele era o Daniel Miranda pra quem o Omar deixou o dinheiro. Gente, naquela parte eu fiquei tipo nossa, parabéns Duda pela inteligência, porque, cara, como é que ninguém tava a enxergar isso? Ninguém tava a enxergar isso. E tudo fez sentido, porque todo mundo chantageava Foguinho. Ellen chantageou Foguinho, ficou na presidência. Estevam chantageou Foguinho, ficou na presidência. Leona chantageou Foguinho. Gente, todo mundo tava chantageando Foguinho, não é possível. Então, o Duda meio que juntou daquela espécie ali e pã, foi procurar Foguinho. Só que uma coisa que eu fico assim, um pouco baralhada, é o fato de Duda não ter compartilhado isso com a Belle. Cara, eu achei isso muito injusto. Se tu estás num relacionamento com uma pessoa, ele já estava vivendo com a Belle. Cara, era uma vida inteira dividida. Ele esconder, que ele descobriu que era o herdeiro do Omar Pashkine, foi muito desnecessário. E eu particularmente acho isso. Não achei certo ele ter escondido isso da Belle, mas, enfim, ele foi lá e confrontou o Foguinho. E, gente, eu tenho que confessar pra vocês que na parte em que eu vi Foguinho desmentindo o Duda, ainda com a coragem de dizer Ah, eu vou chamar a polícia, eu vou te processar, o rico sempre vence, eu saio de preso. Gente, eu olhei pra Foguinho e pensei isso aqui não é covardia, isso aqui é esse mau caráter de verdade. Foguinho, naquele momento, não estava valendo um pão com ovo e ainda teve a coragem, meu Deus, a audácia de dizer eu vou provar que eu sou o Daniel Miranda pra quem o Omar Pashkine deixou a herança. Sério isso, Foguinho. Eu não tenho nem como comentar aqui, não tenho nem como demonstrar a minha indignação porque até, tipo assim, o momento já passou, mas quando eu estava a editar, gente, eu olhei pra Foguinho, olhei pra Foguinho, eu fiquei tipo, cara, Foguinho, depois fazia de coitado, o Duda foi a única pessoa que apoiou ele quando todo mundo virou as costas, a única que deu emprego, a única que deu casa, gente, pra ele fazer isso, chocada. Mas se vocês querem ver como é que tudo isso se fizer, lá ainda vai acontecer muita coisa, que vocês já tem onde olhar e pensar tipo, cara, fiquem atentos que é onde ver, ainda hoje eu vou postar a parte 21, então fiquem muito atentos, pessoal, inscrevam-se, ativem o sininho pra não perder a notificação e vemo-nos na parte 21. Pode aparecer o vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1, tchauzinho.